Se precisa de um carro, mas anda a fazer contas à vida e preocupado com os gastos que implica a aquisição e a manutenção de um automóvel, não está sozinho. Eu sou a Ana e neste vídeo do Stand Virtual Elise Plan vou explicar-lhe no que consiste o renting automóvel e quais as suas principais vantagens. Quando compramos um carro, temos de pensar em todos os encargos que a carreta. É o valor para a entrada, a prestação mensal, os custos com o seguro, o imposto único de circulação, as inspeções, os pneus e outros gastos que pesam na hora de tomar uma decisão. Se estes fatores estão a impedi-lo de avançar, talvez o renting seja a melhor solução para si. O renting funciona basicamente como um serviço de aluguer de veículos de longa duração em que paga apenas uma renda mensal fixa. Todos os outros custos associados ao carro deixam de ser uma preocupação sua porque estão incluídos no serviço. O valor da renda mensal depende do modelo que escolher, dos quilómetros que pretende fazer, da duração do contrato e dos serviços que incluir. Mas uma coisa é certa, com o renting não há surpresas. Sabe-se sempre quanto vai pagar por mês. Mas existem outras vantagens. No final do período de aluguer, a decisão é sua. Pode renovar o contrato com o mesmo automóvel por mais tempo. Pode mudar para outro veículo, por exemplo, um novo, a estrear. E tem ainda a oportunidade de comprar o carro que já conhece por um preço competitivo. Resta dizer que nesta modalidade de aluguer é possível escolher um carro novo e que o serviço está disponível para particulares e profissionais. Se precisa de um carro, avalie a hipótese de recorrer ao renting. Esta é a forma de poder conduzir o modelo que quiser, sem imprevistos e sem todas as despesas e preocupações que estão implícitas quando adquire um automóvel. Espero ter ajudado a tomar a decisão certa para si. Vemo-nos no próximo vídeo do Stand Virtual com a Lease Plan. Faça a sua simulação de renting Lease Plan na secção de carros novos do StandVirtual.com. Faça a sua simulação de carros novos do StandVirtual.com.